Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero fazer comparações entre produtos parecidos, que tem a mesma proposta. Alguns tem uma diferença de preço, né? Então dá pra vocês olharem e economizar, mas outros não, é porque são parecidos em algum quesito. Então hoje a maquiagem inteira vai ser com produtos diferentes, uma metade com algum produto, a outra metade com outro, pra gente comparar. Olha só, como por exemplo aqui, hoje a gente vai batalhar as paletas de face da Fale Beauty versus as paletas de face da Boca Rosa. Ó, são paletas da mesma proposta, né? Um trio de iluminador, um trio de blush, um trio de contorno. E aqui tem uma diferença de preço, né? As da Fale Beauty custam R$10 cada uma, então aqui tem R$30 desse lado. E as da Boca Rosa geralmente é R$50, R$80 que eu já vi. Então aqui, se cada uma foi R$50, tem R$150. Então é R$30 versus R$150. Vamos ver se parece, vamos ver se dá pra substituir, entendeu? Então esse é o objetivo do vídeo de hoje, então bora começar essas batalhas. Como cada produto vai ter uma batalha, eu já fiz a minha pre-make, tá? Pra ver se o vídeo não fica tão gigante. Eu fiz minha pre-make aqui com esse tônico e esse sérum de ácido hialurônico da Fale Beauty, tá? Então meu rosto já tava higienizado também com o sabonete da Fale Beauty. E eu passei o tônico e o sérumzinho pra dar aquela hidratadinha pra preparar a pele pra receber a maquiagem. Lembrando que todos os produtos que eu uso ficam listados aqui na descrição, tá? Pra ajudar vocês por qualquer dúvida. Então confere a descrição, tá bom? Bom, e a primeira batalha de hoje vai ser as bases aqui. Eu trouxe duas bases com a mesma proposta, que são as bases fluidas aqui. Essa é a da Ruby Rose e essa é a da Uni Makeup. Elas também custam a mesma faixa de preço, em torno de 15 reais. Pelo menos foi o que eu paguei em cada uma. Aqui é a da Ruby Rose, tem 25 gramas. Ela não mostra a base, o potinho é de plástico, tá? E a minha cor é a primeira da cartela, a C00. A outra base é a base sérum da Uni Makeup. Tem 15 ml, ela é de vidro ou conta-gotas. Dá pra ver a base aqui. E também é a primeira da cartela, a cor 1. Vou começar aplicando a da Ruby Rose. Eu vou aplicar aqui no meu lado direito, tá? Mas pra ajudar vocês a gravar, é o lado que eu tenho pintinhas, tá vendo? Pintinhas no nariz e na bochecha. Então, ó, o lado aqui das pintinhas, meu lado direito, é o que eu vou usar a Ruby Rose. Vou colocar aqui. Ó, como pode ver, é bem líquida, bem fluida. A espondinha também limpinha, ó, e úmida, como sempre. E eu vou aplicar com batidinhas aqui com a espondinha úmida, que é o jeito que eu gosto. Olha só a base da Ruby Rose, ó, passada aqui. Tá vendo a cobertura dela? Ó. Agora vamos passar aqui a da Uni, tá? Vou passar do mesmo jeito. Eu chacoalhei elas bem, tá? Antes de usar, porque pede. Ó, a da Uni é em conta-gotas. Vou tentar passar uma quantidade parecida, né? E aqui eu vou espalhar com a bundinha da esponja, ó, pra não misturar, tá? Ó, mas a mesma coisa, batidinhas. A da Ruby Rose é mais amarelada, tá vendo? Até mais escura. E a da Uni é mais clara, mais branquinha mesmo. Eu acho que a cobertura delas é bem parecida, viu? E de acabamento tem diferença aqui. Eu acho a da Uni mais hidratante, ó. A da Uni, ela já diz, é uma base serum e não promete ser mate, ó. Então, pra mim, ela é hidratante, ó. Ela tem esse efeito luminoso, glow. E a da Ruby Rose também não chega a ser mate. Mas é mais sequinha do que a da Uni, ó. Dá pra ver, assim, no efeito aqui mesmo, o glow da pele, né? Próxima batalha aqui são os corretivos. E eu escolhi pra batalhar o da Bruna Tavares versus o da Jessica Make. São corretivos que são parecidos, assim, em quantidade. A mesma proposta de ter uma cobertura mais alta. É mais sequinho os dois. Então, a gente vai comparar eles aqui. O da Jessica Make aqui com a Naemi Beauty é na cor 1, tá? E eu vou usar no lado da Ruby Rose, o lado das pintinhas. Vou colocar um pouco aqui na região dos olhos, ó. E eu vou esfumar com o lado que eu esfumei a base da Ruby Rose, né? Então, aqui, ó, esponjinha, batidinhas. Agora eu vou vir com o da Bruna Tavares aqui, que já começa perdendo. Porque o pincel, ele entrou aqui e não sai mais, ficou assim. Então, pra pegar o produto lá no fundo, eu vou ter que usar um pincel. E aqui, essa cor é a M10. Ó, vou colocar aqui, tentar colocar a mesma quantidade, né? E também o mesmo esquema, vou esfumar com a bundinha, que foi o que eu esfumei a base da unha, ó. Ó, batidinhas aqui. Olha só como ficou os corretivos. Eu acho a cobertura deles bem parecida. Agora, vamos fazer aqui, né? Contorno, blush e iluminador. Eu vou começar com os da Fale Beauty aqui, com as paletinhas. E eu vou fazer eles no lado das pintinhas, no meu lado direito aqui, ó. Vou usar a da Fale Beauty nesse lado, o lado da Ruby Rose aqui também. Começando com o contorno, ó. Eu vou pegar esse tom aqui do meio, pincelzinho, ó. E eu vou usar pincéis diferentes, tá? Tô tomando cuidado com isso. Vou pegar esse tom aqui. E vou aplicar como eu sempre gosto, ó. Batidinhas, se nossa pele tá úmida. Aqui, testa, bochecha, tá? Aqui, ó, contorno feito, com a paletinha da Fale Beauty, tá? O tom do meio. E olha só como ficou. E eu ia fazer todo o lado Fale Beauty depois, o da Boca Rosa, mas eu vou fazer um de cada vez, pra vocês irem comparando contorno com contorno, blush com blush, né? Ora aqui da paletinha da Boca Rosa, outro pincel. Eu também vou usar o tom do meio, tá? E a mesma coisa, batidinhas aqui nas mesmas regiões, bochecha e testa. Olha só aqui, ó, contorno da Boca Rosa e o da Fale Beauty, ó. Ah, vocês viram que eu fiz só na testa e nas bochechas? No nariz eu vou fazer também, eu gosto. Mas eu não vou ficar misturando do nariz duas cores, pra não ficar tão separado, assim, as coisas. Então, a divisão aqui no nariz, eu acho que vai ficar gritando. E como já deu pra ver as diferenças, né? Eu vou usar o primeiro tom da Boca Rosa no nariz, tá? Lush aqui da Fale Beauty também, ó, vou usar o do meio aqui agora, ó. Bochechinha. E aqui o da Boca Rosa também, o tom do meio, né? Mais rosado, mais parecido. Bochechinha. Olha só os blushes, ó. O lado da Fale Beauty. E aqui o lado da Boca Rosa. Hora do iluminador. O iluminador da Fale Beauty, vou usar aqui o mais clarinho. No lado da Fale Beauty, né? E o da Boca Rosa, também vou usar o tom mais clarinho, ó. O lado do iluminador da Fale Beauty. E o lado do iluminador da Boca Rosa. E aí, ó, o lado baratinho versus caro, né? O lado da Fale Beauty. As paletinhas, contorno, tudo. E o lado da Boca Rosa. Fica comigo até o final, que eu vou falar minhas considerações no final, tá? Próxima batalha é a batalha de pós translúcidos aqui, pra gente selar a pele. E aqui eu quero comparar o tom. Eu quero comparar um pó translúcido comum, um tom de beijinho, que é o usual, versus o pó rosa. O pó de tom rosado, que de acordo, assim, agora com as tendências, ele melhora mais o aspecto da olheira, né? Ele camufla mais. Então aqui a gente vai comparar os tons, tá? Um tom normal, né? Usual. E agora o tom rosado. Ah, e aqui os pós, né? Esse aqui é o da Playboy, na cor 1, da versão Tropicália. E esse aqui é o pó de rosa mosqueta da Fenza. Olha só o tonzinho deles, ó, pra vocês verem. Eu vou selar o lado da Fale Beauty aqui, com o pó da Playboy, tá? O pó de tom normal. Eu vou selar ele aqui, ó. E vou fazer baking, igual eu sempre gosto, tá? Então vou fazer aqui meu baking. Um lado já selado aqui, né? Vou usar o outro aqui, o pó rosa agora. E a mesma coisa, vou fazer aqui o baking. Olha os pós aplicados aqui. Já dá pra ver a diferença de tom aqui, né? Ó. E bom, eu não tinha nada pra comparar de sobrancelha. Então eu preenchi minha sobrancelha com a sombra marsala dessa paletinha aqui da Playboy. Eu aproveitei, né? Passei aqui na sobrancelha enquanto o pó agia no rosto. Agora a gente vai esfumar. Pincéis de pó também diferentes. E aqui, né? Vou esfumar todo o pó. Depois de esfumar o pó, vocês conseguem ver a diferença? Por causa do tom. Aqui nas olheiras, né? Ó. Chegar mais perto. E olha aqui também, ó. Contorno, blush, iluminador do lado da Fale Beauty. Como é que tá? E aqui o lado da boca rosa. O centro do rosto, né? Que eu iluminei aqui, nariz, arco do cupido, um pouquinho no queixo. Foi com o iluminador da boca rosa, tá? Já que eu tinha contornado o meu nariz com a boca rosa, eu iluminei com o da boca rosa também. Não vou passar nenhuma bruma. A pele vai ficar assim. E vamos pros olhos, que também tem coisa pra comparar. Agora nos olhos, a nossa batalha vai ser paleta peone da Bruna Tavares versus a Strawberry Milk da SP Colors. Aqui numa diferença de preço, assim, enorme. Porque a paleta da Bruna Tavares, a peone aqui, custa 140 reais. E a SP Colors eu paguei 14 reais. Então, né? E sim, são duas paletas rosadas. Eu ia comparar só por isso. Por serem duas paletas com propostas rosadas. Mas eu achei cores extremamente parecidas. Vocês vão ver. Gente, eu achei bem parecido mesmo. Então, talvez seja um dupe aqui, uma forma de economizar e ter os tons que você queria. Então, vem conferir comigo. Também vou usar pincéis diferentes, né? E referência do vídeo de pincéis, ó. Dois pincéis de esfumar médio. Só que esse é da Dye Makeup, custando 45 reais. Esse aqui é o 141. E esse aqui é da Macrylan, do Kit Universe, tá? Médio. O kit inteiro eu paguei 78. Então, assim, descalcular esse pincel. Quanto que ficou? Nove pincéis dividido por 78 aí. Vocês fazem aí, por favor. Então, você vê o preço dele, que consequentemente é mais barato, tá? Então, do lado dos baratinhos, até o pincel também tá sendo comparado aqui. Vou começar com a paleta aqui da SP Colors, tá? Strawberry Milk. E vou começar com esse marrom mais escuro aqui. Olha só, pegando com o pincel... Eu só realmente coloquei a sombra marrom, tá? E aqui a gente vai fazer um lado, um lado, um lado, um lado, pra vocês irem vendo, tá? Igual foi nas paletas de face. Então, eu vou vir aqui com a peone. Vou vir nesse tom marrom, o mais escuro da paleta também. O nome dele é Charme. E agora, eu vou colocar no mesmo lugar que eu coloquei a sombra da SP Colors, tá? Aqui no final e no início também. Agora, pra esfumar esse tom escuro aqui, eu vou pegar esse rosa, ó. Esse rosa aqui da paleta da SP Colors. Eu tô usando o mesmo pincel, mas eu limpei ele, tá? E eu vou usar pra esfumar a bordinha aqui, ó. Tanto no início, quanto no fim. Olha só o lado da SP Colors, como tá. E aqui agora, da paleta peone, eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. Chamado Princess. Também vou fazer a mesma coisa. Vou esfumar o marrom. E também limpei o pincel. Do lado da SP Colors, eu vou vir com esse tom aqui do meio, ó. Tá vendo só? E eu vou colocar aqui no meio. E agora, aqui no lado da peone, eu vim com um pouco da esponja, tá? E passei aqui no meio, porque tava menorzinho, né? O espaço, pra ficar o mais parecido possível. E bom, a sombra que eu vou pegar é essa médica aqui, ó. Ah, também com o dedo. Putz, o dedo tava limpo, tá? Mas, ó, eu vou pegar a médica aqui. E a mesma coisa também. Vou colocar num espacinho. Lado da SP Colors aqui, pincelzinho. Eu vou pegar o tom mais clarinho e vou fazer um ponto de luz, tá? Realmente aqui no cantinho. Olha lá como ficou. E o lado da peone, eu também vou pegar o mais clarinho. O tom shiny. Vou fazer a mesma coisa. Bom, gente, a parte de cima do esfumado tá pronto, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar os marrons aqui embaixo, né? O marrom da SP Colors aqui embaixo. O marrom da peone aqui embaixo, né? Pra fazer um esfumadinho. Vou finalizar, né? Colar cílios. Não vou fazer gatinho aqui. Também vou vir com o batom passado, já que eu não tenho nenhum pra comparar. Pra gente vir pras considerações e pra vocês verem a maquiagem finalizada, tá? Maquiagem finalizada. Olha como ficou. E aí, gente, olha. Realmente parece que eu usei produtos diferentes em cada lado. Olha só. O batom que eu passei aqui foi o da Pink Flash, tá? Na cor 203, olha o tom. E realmente aqui finalizei os olhos, como eu disse, né? Marronzinho embaixo e cílios. E a maquiagem tá assim, belíssima. Nossa, de verdade, belíssima. Ah, eu também voltei com o pincel do iluminador nos dois lados, né? Os dois pincéis diferentes pra dar aquela acendida no iluminador mais só, tá? Vamos aqui às considerações. Gente, eu gosto dessas duas bases. Eu gosto dos preços. Eu gosto dos efeitos. Eu gosto das fluidez das duas, tá? Eu gosto dos tons das duas. Então, assim, eu gosto que a da Uni seja mais hidratante. Mas eu também gosto desse efeito soft matte da Ruby Rose. Então, as duas me agradam muito bem. Mas, sim, tem diferença, né? A da Uni é mais hidratante, é mais clara, tá? É até mais fluida. E a da Ruby Rose mais amarelinha. Mas, enfim, eu gosto das duas. Acho que elas ficam lindas na minha pele. Os corretivos aqui. Jessica Make e Bruna Tavares. Eu gosto mais do da Jessica Make. Gosto bem mais. Pra mim, ele fica muito mais bonito. A cobertura é quase a mesma, tá? Mas ele fica mais bonito abaixo dos olhos, pra mim. Ele acumula menos. Ele seca. Fica sequinho, mas fica sequinho na medida. E fica sequinho ali parado no lugarzinho dele. Bonitinho. Então, pra mim, ele não enfeia as linhas, sabe? Nada. Agora, o da Bruna Tavares eu acho grosso. Acho bem grosseiro. Acho, sim, que enfatiza linha. Sabe que pesa na minha região dos olhos. Então, aqui, eu prefiro o da Jessica Make, tá? Aqui, as paletinhas de face de contorno, né? Da Boca Rosa e da Fale Beauty. E, assim, eu gosto bastante da pigmentação das duas. Bem fáceis de esfumar também. Acho que adere bem na pele. Mas, eu sou mais fã de tons menos quentes. E, assim, a paleta da Boca Rosa, ela é mais quente. Sabe? Mas, ainda assim, chega a ser mais neutra do que a da Fale Beauty. Entendeu? Deu pra entender? Tipo, ela é de tons quentes ainda. Mas, por exemplo, o primeiro tom, que é o meu tom mais furado aqui da Boca Rosa, realmente eu usei bastante porque eu achava ele um tom excelente pra minha pele. O da Fale Beauty também fica bem, mas fica um pouco quente demais pra mim. Entendeu? Então, assim, eu gosto das duas. De verdade. E compraria a Fale Beauty por ser mais barato, né? Ah, e os itens da Fale Beauty, tá? São mais sequinhos. Então, eles esfarelam mais, tá? E os itens da Boca Rosa são mais macios mesmo. Dá pra sentir quando pega que são mais macios. Agora, aqui nas palitinhas de blush, eu gosto mais da Fale Beauty. Eu gosto dos tons da Fale Beauty, principalmente. Esses tons mais rosados mesmo. Aqui, a da Boca Rosa, tem tons... Dois muito alaranjados. Um bem laranja e o outro... O laranja com brilho, né? Com brilho dourado. E, gente, fica extremamente escuro na minha pele. Mancha. Esse tom do meio, que é o que dá pra eu usar melhor, que é a rosada aqui da Boca Rosa. Ainda assim, é tão forte que não importa o jeito que eu pegue. Eu sempre mancho ele. De verdade. Eu sempre mancho ele na minha pele. Tenho que consertar. Então, assim, não sou fã dessa paleta de blush. Não gosto dos tons. Não gosto da pigmentação forte que já me deixa com a chinelada manchada. Sabe? Então, não sou fã. Aqui, ganha a Fale Beauty tranquilamente. Eu prefiro esfumar com ele, prefiro pigmentar, prefiro os tons mais rosados. Então, a Fale Beauty ganha aqui. Os iluminadores aqui, né? Gente, eu achei bem parecido na pele. Caramba, como eu achei parecido de verdade. E, assim, eu gosto da paleta de iluminadores, tá? Das duas. Mas aqui também ganha a Fale Beauty, sinceramente. Pelo preço. Mas, principalmente, porque a Fale Beauty eu consigo usar os três tons. Real. Eu consigo usar os três tons na minha pele. E eu gosto muito desse iluminador rosado. Eu gosto mais da variedade de cores aqui. E por eu conseguir usar os três tons, ela ganha no preço. E, né? Eu poder usar toda a paleta. A da boca rosa, eu só consigo usar um. Os outros dois ficam muito escuros pra mim. Outros tons ficam parados, assim. Então, tipo, paguei pra usar só um item. Aqui, ganha a Fale Beauty. Os pós aqui, na questão de tons, gente. Eu acho, sim, que o pó rosa faz diferença nas olheiras. Eu acho, sim. Eu não sei se é por causa do meu tom de pele ser claro e ele combinar. Mas eu gosto dele e eu vejo diferença nas olheiras. Então, eu acho, sim, que ganha do tom de pó comum, tá? Não tô dizendo de finura ou de comparação de qualidade de pó aqui. Até porque eu gosto dos dois e acho os dois bem parecidos nisso, tá? Eu tô dizendo na cor. E na cor, eu acho que o pó rosa ganha, sim, nesse efeito que eu tava tentando comparar. Eu aqui, pessoalmente, vejo essa diferença. E agora, gente, as paletinhas de sombra aqui. Gente, eu achei muito parecido. Muito mesmo. Eu achei aqui a do meio brilhante, assim, idêntica. De verdade. Na hipotência e também na cor. Mas, assim, pelo menos, se não ficou igual, igual, lembra muito. Então, se você queria tons parecidos e não quer pagar R$140,00, tá aqui, ó, R$14,00 perfeitamente. A vibe rosada aqui. E, de verdade, eu achei de qualidade a da Especolas melhor. Eu achei mais pigmentada, os tons mais macios mesmo, de verdade. Aqui, ó, dá pra ver o ponto de luz aqui, ó. O da Especolas brilha mais, ó, comparado aqui. Ó, o da Especolas brilha mais pra mim. De verdade. Então, assim, eu gosto da peônia ainda, né? Gosto bastante, gosto dos tons. Mas essa daqui, minha amiga, ó. Se você quer de tons rosados, achou parecido, quer essa vibe, putz, se joga. R$14,00 versus R$140,00. E aí? Tá vendo aqui? Os olhos. Ó. Aqui eu quero fazer uma comparação extra aqui dessas sombras líquidas baratinhas, tá? E como elas não têm tons iguais, não tinha como eu comparar usando. Mas queria deixar de comparação extra aqui. Aqui eu tenho a sombra da Playboy, a sombra da Max Love e a da Especolas. Gente, eu não vou falar de cor, tá? Porque realmente são cores diferentes. Mas de qualidade aqui, a vencedora pra mim é a da Playboy, tá? Eu acho a pigmentação dela boa, a esfumabilidade e tudo. Ela esfuma sem perder a cor, tá? E ela seca num tempo bom. Então, assim, você consegue trabalhar com ela e ela vai ficar sequinha. Então, vai durar. Dá pra usar como delineador, tudo. Então, assim, a da Playboy é a campeã pra mim, tá? Por quê? A da Max Love é boa também. Mas o que acontece? A pigmentação dela vai sumindo quando vai esfumando. Então, você tem que aplicar mais vezes pra ficar no tom que tá aqui. Então, pra mim é isso, sabe? Ela também seca num tempo bom, também esfuma super bem. Mas o problema pra mim é a pigmentação que é mais construível. Então, eu acabo preferindo a da Playboy. E a da Especolas, super pigmentada, fácil de esfumar também. Mas aqui, o problema pra mim foi o tempo de secagem. Ela chega a secar, tá? Mas, assim, ela demora. Então, pra usar como delineador, por exemplo, eu achei mais difícil. Achei que demora mais pra secar, não achei prático. Então, assim, num apanhado geral, a da Playboy compensa mais. E aqui os preços parecidos, 10 a 14 reais. Alguns eu paguei 10, outras eu paguei 12. Acho que outras 14. Então, é numa mesma faixa aqui. Então, assim, das três marcas, eu gosto da da Playboy. E vou ter tendência a comprar outras cores da da Playboy, tá? Olha só na câmera frontal, gente, ó. O lado das pintinhas aqui é o da Fale Beauty, da Ruby Rose, né? Da SP Colors, o lado mais barato. Olha a pele. E aqui o lado da Boca Rosa, Peony, né? O lado da Uni Makeup. Gente, sério. As paletas de face são muito parecidas. Olha o iluminador. Caramba, é muito parecido. Qualidade, tudo. A sombra eu achei muito parecida também. Ó, a do meio, né? A brilhante do meio e os marrons. Aqui a mais diferente foi o ponto de luz, né? E a SP Colors, né? Se destacou mais. Mas olha. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo diferente das comparações. Me conta aqui o que você achou. Qual lado você preferiu, sabe? Qual realmente... Quais produtos te agradou mais? É mais a sua vibe? Me conta aqui nos comentários. Achou realmente os dois lados parecidos? E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Como sempre, eu vou ficando por aqui, tá? Te espero no meu próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Aliás, eu trouxe outra versão usando esses produtos lá no Instagram, tá? Tem link do meu Instagram aqui direto na descrição. E eu vou ficando por aqui. Beijo e tchau, tchau!